Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fizeresgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil. Até o final do ano e que bom vídeo. Dá de senso aí. Vai, vai. Dá de senso. Dá de senso. Dá de senso. Dá de senso. Vai, pode ser todo mundo. O que é moleque? O que é moleque? Volta aqui. Volta aqui, ô capeta. Volta aqui. Volta. Pra bater. Pode bater. Pra bater. Pra bater. Pode quebrar. Queba. Queba no meio. É poucas. Sobe lá de novo. Sobe lá. Sobe lá de novo nessa porra aí. Sobe. 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 Sobe nessa porra lá de novo. Sobe. Sobe nessa porra lá de novo. Sobe. Encrutamento aí do 22 Os novos bizonhos aí, ó Tudo lá, ó Bizonho Quero que dê cacaça boa ali, viu Tomar Tem que dar cacaça boa, hein Segura, rapaziada Oi, oi Desculpa, comandante Aí sim, hein Finela, um fotógrafo Tem outra, lida aí, será? Eu tô liberando ela agora Tá liberado Tá liberado Tá liberado Amém. Amém. Saída aí dos novos recrutas, bisonho, tudo bisonho, só bisonho nessa porra aqui, ninguém vai passar nessa porra, ninguém vai passar, quero ver um que vai passar, quero ver a determinação desses camaradas aqui, quero ver se tem sangue de polícia mesmo ou sangue de rato. É cabeludo, deu sorte em cabeludo. Aí, quando der correr a gente agradece. Não tô vendo não pô, tô com problema. Só tô vendo, só tô vendo. Rapaz, entra na viatura lá, pô, você tá com problema comando. Alguém desse, alguém desse, um desse do ônibus, um desse do ônibus, um desse do ônibus, vem aqui. Agora, embarca lá no ônibus, um zero e meio. Eu sabia, ainda bem que eu falei um, né? É, eu falei um. Eu falei um, né? Eu falei um, né? Me vi mostrato em Ife. Eu falei um. Eu falei um pouquinho. E aí E aí é mulher e onde 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 aonde Onde? Cadê? Cadê? Matou-me. Matou-me. Aqui é a rota, porra. Aqui é a rota. Oxi. E esse disparo? Alguém tem forma de disparos? Esse cara da moto aqui. A moto voltou, viu? A polícia voltou a moto aqui. Entrou dentro da comunidade aqui na direita. Para. 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 É Pinote. É Pinote. R1 aí. Caiu. 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 Vai. Desembarca. 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 Vai. Mão na cabeça. Mão na cabeça. A comunidade bem do lado da troca de tiro. Uma R1 tentou se evadir. Ah, mano. Isso que é foda, cara. Olha o que eu vou fazer, mano. O cara com arma apontada, mano. Olha o que eu vou fazer. Dá passagem. Dá passagem. Dá passagem. Dá passagem. Ô, Glauber. Dá passagem. Ei. Dá passagem, mano. Dá passagem. Corre. Vambora. Leva a moto aí, Glauber. Que eu vou levar isso daqui no colo. Tá na mão. O pão indivíduo tá na mão. Tá na mão. Ele passou o rádio. Ele passou... Ô, Glauber. Avisa aí que ele passou o rádio. Ele passou o rádio. 2. QSL. Local de alto risco. Unidade de rota. Ensinar que ele quer só poucas, mano. Tá mexendo aqui, né? Como... Pode revistar aí. Tem o molho ali na moto. Ó, ele tava passando rádio, viu? Tava passando rádio. Tava passando rádio. Tá armado? Então joga, joga. Tira a arma dele aí e joga na mala aí. Vambora. Vambora. Passou a moto aqui, milhão. Vem, vem, vem. Vem, vem. Pegar, mas não pega, não. Mas dá pra irradiar. Se o Bell tá no carro, eu me lasquei. Não. Não, é isso aí. Acontece. O cara tá sem voz. É isso aí. Fudinho. Passou pra cá. Olha ela aí, ó. Encosta aí, filho. R1, R1. Copão Pinote. Uma moto R1 com a placa clonada, QSL. QTH. Passando loja do China, QSL. Subiu o Bahamas. Subiu o Bahamas. QTA. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Vai, vai, desce, desce. Pode descer, pode descer. Para. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Adentrou a Veneza. Adentrou a Veneza. Pinote a pé. Obaixo do Veneza. Oxi. Por que eu caí da viatura? Cinto. Ai, meu Deus. Que feio, mano. Que horrível que eu fiz agora. Tá pedindo reforço. Tá indo para a ola da praia pelo Veneza. Poucas, mano. Esse cara não para. Aponta a arma para ele. Aponta a arma para ele. Aponta a arma na orelha dele. Aí. Boa. Só o Gema. Só o Gema. Só o Gema. Tá na mão aqui, Unidade. Tá na mão aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Lá na mão, na loja do Veneza. A loja de conveniência do Veneza. Tá. Tá na mão aqui, ó. Tá na mão.